Olá, tudo bem? Eu sou a Teacher Bruna do Centro de Aprendizagem Unipopledestale e hoje estou aqui para responder uma pergunta que me enviaram. E a pessoa me enviou a seguinte pergunta. Teacher Bruna, o que é, afinal, Shallow Now? Shallow Now da música da Lady Gaga? Então, muitas pessoas, na verdade, estão me perguntando isso via WhatsApp ou me enviando mensagens pelo Facebook ou pelo Instagram. E é uma ótima pergunta porque eu vou esclarecê-la hoje. Shallow. Shallow significa raso, superficial, é um adjetivo. Shallow Now, o que quer dizer? Essa expressão, essas duas palavras são parte de uma frase dentro da música da Lady Gaga que diz assim, we are far from the shallow now. We are far from the shallow now. Nós estamos longe do raso, do superficial agora. Nós estamos longe do superficial, do raso agora. Ou seja, o que ela quer dizer? O que eles querem dizer? Que o relacionamento deles está num nível profundo, não está mais no raso. Então, ela está longe do raso. Eles estão longe do raso. Então, antes das pessoas postarem e falarem que Shallow Now é juntos de agora em diante, não. Vamos procurar nos informar e enviar dúvidas e enviar perguntas sempre que possível. Porque eu estou aqui para ajudar e para responder quem precisar. E não é apenas eu que posso ajudar, né? Mas antes de nós postarmos coisas, falarmos coisas, vezes o bom é sempre pedir esclarecimentos. Porque isso nos ajuda a aprender, nos ajuda a crescer e nos ajuda a entender melhor a língua inglesa. Então, Shallow Now faz parte da frase da música. We are far from the shallow now. Nós estamos distantes do raso, do superficial agora, certo? E agora, para terminar o vídeo, eu vou dar uma diquinha bem curtinha, né? Só para os avisados da música It's raining, man. Aleluia, it's raining, man. Que significa está chovendo homem. Está chovendo homem, aleluia, né? É uma música bem conhecida. E fica a dica aí para todos. Vamos falar em chuva, porque, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul não para de chover chuva mesmo, né? Está chovendo água de fato, certo? E se você gostou do vídeo, se você gostou da dica, deixa seu like aí. Muito obrigada.